Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as regras no meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei ver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as regras no meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro E choro mesmo sem querer E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida amor Estou pedindo pra você voltar A sua ausência fala de saudade A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida amor Estou pedindo pra você Eita forrozinho gostoso Chega junto rapaziada Coração tá bombando É assim ó Quero dar um beijo em você menina Uma fungadinha no pezinho da nuca Que eu quero lembrar Aquela noite lá na barra da tijuca Hum, hum, beijo na tua nuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da tijuca A onda agora no Rio de Janeiro É ir lá na barra e passar o bem Toma uma batida linda E a noite termina na barra da tijuca Hum, 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 beijo na tua nuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Uma fungadinha no pezinho da nuca Que eu quero lembrar Aquela noite lá na barra da tijuca Hum, 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 beijo na tua nuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, beijo na tua nuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da tijuca Esse forrozinho se dança em qualquer lugar do Brasil É de norte a sul, de sul ao norte, de leste a oeste Quero dar um beijo em você menina Uma fungadinha no pezinho da nuca Que eu quero lembrar Aquela noite lá na barra da tijuca Hum, hum, beijo na tua nuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da tijuca Ha, 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 tá gostoso demais, ô Eita forrozinho da gota serena É só você chegar junto assim, ó Rostinho colado Um fogadinho com um gote E aquele cheirinho gostoso Dá um cheiro, um cheiro Gostou demais, ô Hum, hum, beijo na tua nuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, lá na barra da tijuca Que eu quero lembrar Hum, hum, lá na barra da tijuca Hoje vou sair te procurar, eu preciso te falar Eu te amo Hoje bateu forte a solidão dentro do meu coração Quase fiquei louco Hoje vi não dá pra segurar Tentando enganar a mim mesmo Fique sem você, eu não sou nada Sou um peixe fora d'água Você é meu ponto de partida O amor da minha vida E por isso eu estou aqui Eu vim aqui só pra te ver Preciso te falar que eu te amo Eu vim aqui só pra te ver E te dizer Que eu te amo Eu vim aqui só pra te ver Preciso te falar que eu te amo Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Preciso te falar que eu te amo E por isso eu estou aqui Eu vim aqui só pra te ver Preciso te falar que eu te ver Preciso te falar que eu te amo Eu vim aqui só pra te ver Preciso te falar que eu te ver Preciso te falar que eu te amo Eu vim aqui só pra te ver Preciso te falar que eu te ver Preciso te falar que eu te amo Eu vim aqui só pra te ver Preciso te falar que eu te amo Eu vim aqui só pra te ver Ai, ui, 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 ui Ai, quem me dera me envolver No teu abraço Me deitar nesse regaço Te fazer um cafuné Começaria na pontinha da orelha Passaria o pão de açúcar Até na sala do pé Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, ui, ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Essa menina tem um dengo tão gostoso Mas quando vejo o tamanho monumento Só me vem no pensamento aquilo que é bom pra mim Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Tô com saudade do chamego dela Ai, ui, 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 ui Ai, quem me dera me envolver no teu abraço Me deitar nesse regaço de fazer um caponete Começaria na pontinha da orelha Passaria o pão de açúcar até na sala do pé Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Essa menina tem um dengo tão gostoso, pai Mas quando vejo o tamanho monumento Só me vem no pensamento aquilo que é bom pra mim Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu fico doidinho quando eu te vejo Que beleza Gostoso É isso aí, meu Deus Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho, doidinho, doidinho A camisa branca que trago escondida Só usei na noite que te encontrei Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que te abracei Porque foi tirá-la com tanto carinho E no lugar dela ficou seu calor Por nós esquecida ficou num cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos seus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo Que foi seu adeus Agora me deito e o sono não veio Pensando no corpo que me pertenceu E beijo a camisa porque nela tem Resto de batom e do perfume seu Paixão e saudade me enche de dor Porque nunca mais eu tive esse gosto E com a camisa que viu nosso amor Enxugo o pranto que morre Enxugo o pranto que morre a meu rosto Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos seus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo que foi seu adeus Eu fui lá na feira e só de zoeira comprei o botão O bicho é cheiroso e lá no meu bairro ele é atração Dovinas cabrita, a galera ele agita E com a criançada ele faz um Ele dança, ele pula até a cerca E lá nas vizinhas ele vai poder já O que que é isso, botão? Coisa mandada Esse bicho tem fogo no rabo Ele pula, ele berra, ele faz algazar Seca, traga, até conjumenta Sai fogo da venta, ele faz o regaço Seu charme não tem quem aguenta E dia e noite ele faz sururu Molecada faz estripulia E também com ele aprendeu poder já Esse bicho tem fogo no rabo Ele pula, ele berra, ele faz algazar Seca, traga, até conjumenta Sai fogo da venta, ele faz o regaço Seu charme não tem quem aguenta E dia e noite ele faz sururu Molecada faz estripulia E também com ele aprendeu poder já Aqui no meu bairro Virou um regaço Virou um regaço Todo mundo aprendeu a poder já E é facinho, criançada, rapaziada É assim, ó Mexendo a bundinha pra lá e pra cá E dando um fugadinho gostoso É bom, estou demais, sou É assim, ó Brássico, 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 brássico A CIDADE NO BRASIL Pela estrada vou rodando e cantando esta canção Conduzindo a boiada vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade de um berrante a ressoar no meu sertão Adeus minha mula vai, adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira do chão Adeus minha violada, adeus, adeus tempo passado No espresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gado Pela estrada vou rodando e cantando esta canção E cantando esta canção Conduzindo a boiada vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade de um berrante a ressoar no meu sertão Adeus minha mula vai, adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira do chão Adeus minha violada, adeus, adeus, adeus tempo passado No espresso boiadeiro Eu sozinho Levo meu gado Passo mal Passa a mão na pinaca Vamos caçar, titutindale Passa a mão na pinaca Passa a mão na pinaca Vamos caçar, titutindale Quando eu era ainda menino Eu era levado da breca Mas agora que eu cresci Eu gosto da menina que já deixou da boneca Eu caçava de arapuca E achava muito bom Joguei arapuca no mato E agora eu pego a nega com as mãos Fala sério, hein, rapaziada? Chega, João! Passa a mão na pinaca Passa a mão na pinaca Vamos caçar, titutindale Passa a mão na pinaca Passa a mão na pinaca Vamos caçar, titutindale Vamos caçar, titutindale Quando eu era ainda menino Eu era levado da breca Mas agora que eu cresci Eu gosto da menina que já deixou da boneca Eu caçava de arapuca E achava muito bom Joguei arapuca no mato E agora eu pego a nega com as mãos Vamos chegar junto, rapaziada Olha que beleza aí, ó Caraca, meu! Passa a mão na pinaca Passa a mão na pinaca Vamos caçar, titutindale Vamos caçar, titutindale Passa a mão na pinaca Passa a mão na pinaca Vamos caçar, titutindale Vamos caçar, titutindale Passa a mão na pinaca Rapaziada sertaneja Rapaziada do pagode Rapaziada do porro Tudo curte esse balanço Olha que beleza, ó Todo mundo cantando assim, ó Passa a mão na pinaca Passa a mão na pinaca Vamos caçar, titutindale Vamos caçar, titutindale Passa a mão na pinaca Passa a mão na pinaca Vamos caçar, titutindale Vamos caçar, titutindale Passa a mão na pinaca Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que invade Mato esse amor, me mata o ciúme Música O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas nos meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Música O ciúme Música 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 Oh, mas tu tá comendo o brito? Não, pai Eu tô chupando Eu tô chupando, é peda d'água Joga essa peste fora Música Música Esse diabo dói o dente Música A hora que eu fui pegar nela Música A minha mão ficou durmente Música Foi botei ela dentro do saco Música E sumiu que ninguém viu Música Foi molho Foi molhou a farinha toda Música Fez o trabalho e sumiu Música Oh, mas tu tá comendo o brito? Não, pai Eu tô chupando, é peda d'água Música Mas tu tá comendo o brito? Não, pai Eu tô chupando, é peda d'água Música Joga essa peste fora Música Esse diabo dói o dente Música A hora que eu fui pegar nela Música A minha mão ficou durmente Música Foi botei ela dentro do saco Música E sumiu que ninguém viu Música Foi molho a farinha toda Música Fez o trabalho e sumiu Música Oh, mas tu tá comendo o brito? Música Não, pai Eu tô chupando, é peda d'água Música Oh, mas tu tá comendo o brito? Música Não, pai Eu tô chupando, é peda d'água Música Oh, mas tu tá comendo o brito? Música Não, pai Não, pai Eu tô chupando, é peda d'água Oh, mas tu tá comendo o brito? Música Essa é a noite do nosso amor Aguenta, coração! A noite está fria Não deixe teu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite A seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza Que um dia Amei você A noite está fria A noite está fria Não deixe teu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Não diga nada Depois desta noite Depois desta noite A seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza Porque levo a certeza Que um dia Amei você 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 Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Tem forró gostoso Tem arrasta pé Tem moda sertaneja Tem também um cafuné Um gadinho no congote Tem selinho e tererê Tem tudo que a gente gosta E vai ser um fuzuê Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Eu quero ficar guardado Enrolado nos seus braços Curtindo nossos momentos Com prazer e alegria Que importo amanhã Que importa o amanhã Hoje é o nosso dia Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito love Tem muito abraço Tem muito abraço Tem forró gostoso Tem arrasta pé Tem moda sertaneja Tem também um cafuné Um gadinho no congote Tem selinho e tererê Tem tudo que a gente gosta E vai ser um fuzuê Hoje tem festa Lá no meu barraco Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Eu quero ficar guardado Enrolado nos seus braços Curtindo nossos momentos Com prazer e alegria Que importo amanhã Hoje é o nosso dia Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Chega mais E assim, ó Tá gostoso, hein? Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Hoje tem festa Lá no meu barraco Tem muito love Tem muito abraço Eu amei demais Como eu te amei Eu amei demais Como eu te amei Você foi e ainda é Em minha vida A coisa mais importante Dos momentos que passamos juntos Eu nunca esqueço Depois disse adeus Fui embora Não consigo entender Depois de tudo Que passamos juntos Só me resta dizer Ai, 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 ai Aquele adeus Do beijo Do beijo Aquele adeus Ai, 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 aquele adeus Você foi, e ainda é, em minha vida, a coisa mais importante Dos momentos que passamos juntos, eu nunca esqueço Depois, disse adeus, fui embora, não consigo entender Depois de tudo, que passamos juntos, só me resta dizer Ai, 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 doeu Ai, 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 aquele adeus Ai, 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 doeu Ai, 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 aquele adeus Ai, 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 doeu Ai, 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 aquele adeus Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde chorei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zumbou O que eu era, o que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você andou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zumbou O que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Isso É isso aí, Mara Massa Chega junto É isso aí, Gaetano Anima o negócio que tá bom demais É assim, ó Aqui entra todo mundo Aí é isso Aqui entra todo mundo Aqui entra todo mundo Aqui entra todo mundo Aqui entra todo mundo